A ponte móvel baixando aí, ó, na Bélgica, aqui no porto, ó, ó lá que top, tá aguardando ela baixar pra nós passar, ó aí, ó, a bicha baixando, agora é nós passar, né, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tinha que descer mais rápido, né? Desce rápido, né? Tinha que descer mais rápido Tô achando que ela tá descendo, é rápido demais Tá desce devagar demais Acho que não podia acelerar assim, subir lá e voar Legal no filme, né? Tem uns aqui que vira assim Essa sobe